Amores, pra quem não sabe, esse vlog aqui é a continuação do vlog passado. E olha só, pedi ajuda do Miguelzinho aqui pra poder tá organizando os brinquedos dele. Ele já derramou água ali, minha filha, ó. A gente já almoçou, tá? Após almoço por aqui. E agora o que que eu vou fazer? A gente vai organizar essa bagunça, vou tá dando uma passadinha de pano na casa. Com aquela água lá que vocês viram no vlog passado da minha máquina. E vou lavar a louça do almoço, gente. Que tem um monte de louça lá na cozinha esperando. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar em mais um vlog aí, tá? Mais uma rotina aqui, o nosso dia a dia. Vai deixando seu joinha, né Miguelzinho? Miguel, faz assim, ó. Deixa o joinha, gente. É, compartilha o nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E fica com a gente aqui até o final desse vídeo. Vamos ajudar a mamãe? Mamãe. Vem. Ó. Então vai fazer aqui, ó. Vem. Bora, ajuda a mamãe. Vamos brincar de qualquer preço, ó. Isso. O outro, o outro. E. Isso. É? Três. Tem que entrar fora daqui. Foi do meu prendedor que você estragou. Vamos pegar mais coisas que eu coloco aí dentro, vamos encaixar esse aqui, ó, ó. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Já era uma sala organizada, o Miguel já fez a bagunça dele, ele tinha bagunçado todo o tapete, mas eu peguei, fui e arrumei. Então aqui, ó, a casa tá tudo ok já, tá? Tirei pó de tudo, meninas, mas eu não mostrei pra vocês não, vocês devem estar cansados de ver. Tirei pó de tudo dali, daqui da RAC, agora eu vou passar só um bom ar caseiro, pra poder deixar a casinha bem cheirosinha, né? Quando o marido chegar aí, quando o marido chegar, as meninas. Ali, gente, ó, é outro tapete, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Outro tapete que eu tô fazendo, mas não é pra sala não, olha só. Fechei aqui as cortinas, porque o sol tá entrando aqui, tá ficando bem quente a sala. Tá um pouco escuro aí, gente, desculpa, tá? O ventilador tá ligado também, porque é impossível, minha filha, ficar com esse ventilador desligado, ou melhor, ficar com os ventiladores desligados, né? No calor desse, olha só pra isso. Olha isso aqui, gente. Ai, ai, o quartinho da mandinha também, ó, tá tudo ok. Vou só passar aqui o cheirinho também, as coisinhas dela. Olha, vou ter que ir lá pra cozinha ainda, gente, olha, vou ter que recolher aqui as roupas, a roupa de cama do Guarapu, ainda não recolhi, e o tempo tá ficando meio estranho. Vou fechar aqui o vidro, pra não pegar poeira, né? Tá tudo limpinho já. Miguel, deixa as coisas da Amanda, não mexe. Deixa eu arrumar o chinelinho aqui, ó. Não, deixa as coisinhas da Amanda, bora pra lá, venha. Venha, neném, que eu vou fechar aqui, vem, isso mesmo. Deixa eu ser aqui, não, senão você faz arte no quarto da Amanda. Fechar aqui, gente, ó. Senão ele faz arte aqui no quarto da mandinha. Já viu, né? Banheiro aí eu já mostrei pra vocês. Deixei meu balde ali, ó, tá vendo? Que agora eu vou lavar a louça do almoço, e vou aproveitar pra poder passar um pano lá na cozinha. Limpei tudo naquela cozinha ontem à noite, gente. Não gravei pra vocês, mas eu fiz aquela faxina, sabe? Ontem à noite, e eu tô bem sossegada essa semana, graças a Deus, enquanto há isso. Passar aqui no chão também. Aqui, ó. Dá um monte de meio de avião, gente. Passou! E olha só, o quartinho dela tá tudo arrumadinho, amores. Ó, graças a Deus. Caminha nela. Tapetinho. Tá com medo? Tá com medo do quê? Do avião? Mas ele não vai fazer nada com o neném, não. Não quer. Você não quer? É. Ah, mas Jesus, tá bom, mãe. Ele não quer, gente. Deixa aqui. Aqui, essa calça aqui, ó. É do amor. Oi, filho, calma. Eu vou guardar, gente, nas coisas dele, tá? O avião foi embora, filho. Não tem mais avião, não. Não tem, filho. Foi embora. Foi embora. Tá com medo? Ó, mas Jesus, ele tá com medo. Isso que é ação. Fica com medo, não, tá bom? Não vou. Bora lá. Então, o quarto aqui, ó, de casal. Compartilhado também, já tá tudo ok. Vou ver se eu pego um tapete pra pôr aqui, viu, meninas? Mas, não sei se eu vou colocar hoje, não. Deixa eu guardar aqui essa calça do humor. Gente, olha como que eu tô acabada, minha filha. Olha essa minha cara. Vocês tão vendo, gente? Peraí. Tô guardando aqui a calça do humor. Guarda a roupa. E olha só essa cara. Olha isso. Toda suada, minha filha. Toda acabada. Eita, Glória. Agora, bora lá pra cozinha, né? Vamos lá. E aí, gente, a cozinha. Tá vendo como é que tá? Não tá suja, não. Mas o problema aqui mesmo é... As louças que tem muito, né, minha filha? Vamos combinar. Eita, Glória. Então, eu vou limpar aqui, tá, gente? Lavar toda essa louçaiada aqui. Porque já são... Duas e... Duas e meia da tarde. Daqui a pouco o humor chega aí. Prontinho. Já terminei aqui, tá? De lavar toda a louça. Já sequei e guardei aqui. Foi só umas coisinhas que sobrou. Queco e o kefir. Copinho de suco do Miguel. Aí, dei uma passadinha aqui também. Pra poder manter a limpeza aqui do chão. E... Deixei minha água aqui, gente. Na chaleira. Porque eu esqueci de colocar feijão de molho ontem. São 3h20 já. Então, eu vou ferver a água. E deixar no potinho. Pra poder acelerar o processo. Aqui é uma carnezinha que eu tirei, ó. Pra poder fazer agora pra janta. Também esqueci, gente. De tirar. E... Vou deixar aqui na água. Que eu acho que vai amolecer bem mais rápido. Vai... Descongelar, né? O amor chegou. Trouxe ovos. Eu já coloquei ali na... A cestinha. E agora, o que que eu vou fazer, meninas? Agora eu vou recolher as roupas do varal. Só vou recolher essas roupas aqui. Que foi de ontem, tá? Que eu ainda não recolhi. E... Vou recolher. Já vou dobrar. E já vou guardar tudo também. E... I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it's been Amores, já se passaram algumas horas, tá? Desde a última vez aí que vocês viram eu Que eu tava dobrando as roupas de cama E agora eu vou temperar, tá vendo? O peito de frango não, gente, a sobrecoxa Que eu tinha descongelado Meu feijão já cozinhou Eu tenho arroz, então eu vou fazer pra janta Essa coxa aqui, ó Essa sobrecoxa na airfryer E temperar feijão, só E saladinha de repolho tem Porque eu já piquei também E agora eu vou fazer aqui, ó, o meu temperinho Ó, tá vendo? Aí eu coloco azeite primeiro, ó Ó, tá vendo? Esse tanto aqui de azeite Se eu achar que eu fujo, mas eu põe depois, tá? Aí agora, gente, eu vou adicionando aqui Deixa eu tirar aqui, pra vocês verem melhor Agora eu vou adicionando aqui, tá vendo? Ó, que nem a páprica doce Eu vou tá usando também, ó O limão pepper Pepper Vou entrar aqui, ó Bom nesse daqui, que ele já é sem sal, tá? Vou tá colocando também ali É... Chamichurri Chamichurri Esse aqui é tão bom Gente do céu Me contem aí se vocês também usam esse tempero aqui Nossa, ele faz toda a diferença, né não? Toda a diferença ele faz, gente, aí Na sua comida, na sua carne, no seu frango Nossa, amo usar esse daqui, viu? Chamichurri E eu vou também colocar aqui Tá vendo, ó? Açafrão E o sal, né, minha gente? Que não pode esquecer, né? Só pegar o sal aqui, que eu esqueci Ó, vou tá colocando o sal E agora é só misturar E passar no frango Ó, tá vendo? Você mistura aqui, ó Fica que nem uma pastinha, ó Eita, Fia A Letícia, gente Chegou da escola morrendo de fome Ela chegou atacando tudo Colocar um pouquinho mais de azeite aqui, tá? Ó Assim tá bom, ó Tá vendo? Agora eu vou passar aqui no meu franguinho, tá? E aqui dentro, ó Eu tenho Eu tempero alho e cebola Que também vou tá usando aqui E também vou tá colocando um pouco de vinagre Tá vendo? Agora eu vou estar colocando aqui, ó, um pouco de alho e cebola. Prontinho, amores. Agora eu vou deixar aqui do lado, pegar um pouco do gosto do tempero e vou estar temperando o feijão. Se inscreva no canal. O feijãozinho já ficou pronto aqui, ó, tá vendo? A Letícia já jantou, nem esperou o frango. O arrozinho aqui é que eu já tinha, só esquentei. E o Miguelzinho tá almoçando, tá jantando aqui, ó, a mãe tá aqui. Fala, oi, mãe. Oi. Oi, Miguel. O Miguel tá comendo aqui, ó, arroz, feijão e ovo, gente. Pensa em umas crianças que amam ovo. Essas minhas crianças aqui, eles amam comer ovo. Preferem mil vezes ovo do que carne. Tô tomando suco. Ai, gente, a mãe trouxe pra mim aqui, ó, dois abacates e uns limãozinhos pra poder tomar água com limão ceiro, que faz bem pra saúde e jejum. Aumenta a manidade, né? Aumenta. O ventilador segue ligado aqui porque, olha só, agora são exatamente oito horas da noite, meu filho, tá um calor. Calor, calor e cair um pé d'água aí, mesmo assim ainda tá quente. Pra vocês terem noção. O franguinho segue aqui, ó, na fritadeira, tá vendo, ó, tá quase bom. Mas a gente tem que ver porque por fora ele fica assado e por dentro fica cru. E eu abaixei aqui um pouquinho, ó, pra ele poder cozinhar bem por dentro. Amores, oito e quarenta e quatro da noite e Letícia chegou da escola, gente, devorando tudo, meu Deus do céu. Né, Lelê? Fala oi de novo aqui. Oi! Oi! Gente, Letícia, você só almoçou e depois ela passou a tarde inteira pra comer, né, filha? Que ruim. Ela tá mais magra na escola. Ela tá até mais magra. Olha o Marcelo, gente. Olha isso daqui. Ela tá fazendo jejum intermitente também, né, Lê? Oi, Miguel. E é o que eu vou falar hoje, gente. Ô, meu Deus do céu. Ai, ai. Aí ela procurou o ovilho lá, gente, comeu. Depois, por fim, ela acabou comendo comida, que ela tava com vontade de comer comida. Ela nem esperou o frango, eu fritei o ovo pra ela. E ela com o arroz, feijão e o rio frito. E ficou o frango lá na airfryer pra terminar de assar. Tive que cortar ele no meio, porque como ele era muito grande, dentro ele tava um pouco cru. E eu deixei o amor lá olhando. E subiu um pouco aqui na casa da mãe, porque o Miguel tava doido, gente, pra poder ver esse gato. Meu Deus do céu, ela acordou de manhã cedo pedindo gato, 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 gato. Ele queria porque queria ver o gato. Então, de hoje em dia eu vou descer pra casa, não vou demorar muito não, porque eu tô cansada. Eu tenho que desgantar também. Aqui. Olha isso aqui. Vou pegar, meu amor. Olha o gato ali, Miguel. Hum, que Jesus Cristo. Ele quer que a senhora joga no pote do gato, não é? Não sei. No pote de água do gato. Sim. Olha lá, vai ele. Olha aqui, menino. Ah, não, ele vai jogar dentro do buraco ali, ó. Você põe o gato lá. O gato tá ali. E o que você... Vai. Ah, você quer derrubar o álcool, né? É. Amanhã a gente vai na padaria. Eu vou, né? Não sei lá, né? Eles têm o cartão amanhã, manda a poteira. Eles têm o cartão nova amanhã lá. Uma hora depois. Amores, já chegamos aqui em casa. E eu nem falei pra vocês, né, gente? Agora é 9h19. E eu troquei de roupa porque eu tinha tomado banho. Porque tá muito calor aqui, gente. Misericórdia. Choveu, só que lá fora tá fresquinho. Mas aqui dentro de casa não bate muito vento. Então, assim, tá muito calor. Bom, e eu vou finalizando, tá? Esse vídeo com vocês aqui. Eita. Ô, menininha. Abençoado, Jesus. Dá tchau. Pós-menina. O pai, o pai. Ah, o pai? Ah, o pai. Ele quer que mostre o pai dele, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. O pai. Já mostrei seu pai. E a bolsa do Miguel tá aqui que eu acabei de descer da casa da mãe. Acabei de descer, vim finalizar o vlog pra vocês. É. O pai. É o pai. E muito obrigada pelo carinho, tá bom? O pai. O pai. Depois, depois, filho, tá? Agora ele quer que mostre o pai dele direto, gente. Ô, meu Deus do céu. E muito obrigada pelo carinho de vocês. O pai. O pai. Oi, gente. Ai, chega, né, bebê? Agora posso finalizar o vídeo? Agora posso finalizar o vídeo? Não. Não? Não. Não. Eu te mordo. Eu nunca assisti. Ah, então tá bom. Bom, agora eu acho que eu posso finalizar esse vídeo, né, gente? Então, olha, me segue lá no Instagram. Você que não me segue, tá? A roupa tá passando aqui embaixo. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês. Não esquece de deixar seu joinha, tá bom? Compartilha no nosso canal. E deixa o comentário aqui embaixo que eu vou amar responder, ó. Super beijo. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau.